Minha vida era sem graça Quantas vezes me perguntei Sentado no banco da praça Onde foi que eu errei? De repente, assim do nada Você me apareceu Mudou toda a minha vida O amor renasceu Hoje eu sei o que é o amor Hoje eu sei o que é o amar São coisas que eu jamais vivi Se até ontem eu tinha mil motivos pra chorar Hoje eu tenho um milhão De motivos pra sorrir De repente, assim do nada Você me apareceu Mudou toda a minha vida O amor renasceu Hoje eu sei o que é o amor Hoje eu sei o que é o amor Hoje eu sei o que é o amar São coisas que eu jamais vivi Se até ontem eu tinha mil motivos pra chorar Hoje eu tenho um milhão De motivos pra sorrir Hoje eu tenho um milhão De motivos pra sorrir Vocês que assistiram esse vídeo Nós convidamos vocês também A se inscreverem no nosso novo canal Coração de Bruto Beleza Venha pra cá Venha Tenha também o seu coração Bruto que ele é o nosso Falou Junte-se a nós Vem defender o bodão Sentado no banco da praça Onde foi que eu errei De repente, assim do nada